Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, crianças? Oh, que maravilha! Tia Marinalva está aqui para mais uma aula de robótica com vocês. Sei que vocês amam essa aula, hein, crianças? Porque a Tia Marinalva se diverte muito na hora de planejar essa aula. Porque ela é muito divertida. Então, a gente está hoje na aula 6 de robótica e o nosso tema é camuflagem. Vocês sabem o que é camuflagem? A Tia já viu, já trabalhou com vocês camuflagem, lembra? No Bicho Pau, a Tia falou sobre camuflagem, que camuflagem é quando o bicho tenta se esconder de alguma maneira para o seu predador não encontrar. A Tia também, no livro, acho que no livro 1, se eu não me engano, a gente trabalhou entre as folhas, que era o camaleão que se camufla. Ou em qualquer ambiente, ele se torna da cor. De onde ele estiver em uma árvore verde, ele se torna verde. Se ele estiver em um lugar marrom, ele se torna marrom. É uma forma dele se esconder dos seus predadores. Ele se camufla. Então, camuflagem é isso. Então, nessa atividade robótica, hoje, a gente vai aprender sobre camuflagem. Vamos lá? Ele diz assim, Oi, voltei e eu tenho uma coisa para te contar. Você sabia que eu adoro me camuflar? Quando eu estou brincando com o meu cachorro, me escondo e ele fica me procurando. Falando em camuflagem, você sabe o que é? A tia já se antecipou e falou para vocês, né? Que é se esconder, se camuflar no ambiente que estiver para se ocultar. Do seu predador ou de quem... Se você quiser brincar de camuflagem, você também pode se caracterizar da cor do ambiente que você está e tentar se esconder. Que legal! Tenho um desafio para vocês no final da aula. Então, vamos lá. Diz assim, A camuflagem é uma forma de defesa eficaz em que o animal torna-se menos visível no ambiente em que vive. Assim, ele evita que o predador consiga identificá-lo. O animal altera a sua cor ou forma para garantir que ele fique invisível aos olhos desatentos do seu predador. Do predador. Aí, vamos aqui nessa imagem. Interessante essa camuflagem, não é mesmo? É sim. Vamos praticar a arte de se esconder? Clique na imagem do livro e boa direção. Observe essa imagem aqui. O linguado é facilmente confundido com o fundo. Você não consegue identificar o animal nessa foto. Olha aqui, o linguado. Mas, se você der o assombreado dele aqui, ele está quase no meio da mesma cor do fundo, certo? Então, vamos lá. A gente vai clicar aqui. E vamos ver. Clicar aqui na bandeirinha para iniciar. Aí, vamos clicar no livro. Olá, estudantes. Ouça. O objetivo da atividade de hoje é encontrar os animais que estão camuflados. Ao encontrar um dos animais, você vai ver que ele irá mudar de cor. Aqui, irá aparecer um número, sinalizando quantos animais faltam você encontrar. E aqui, irá aparecer quantos animais você já encontrou. Pronto. Agora que você já sabe como realizar a atividade, ao voltar na tela inicial, é só apertar o gameplay e começar. Gente, vocês viram que interessante? A tia nem vai dar exemplo mais. Esse exemplo já é suficiente. Nessa atividade, ele fala o quê? Tem lá o número de animais que você precisa encontrar. E cada animal que você clicar em cima, ele vai mudar de cor. E vai marcar lá na lateral quantos faltam você encontrar. Vamos fazer o teste? Vamos lá. A tia Marina Alva vai clicar aqui, no jacaré. Ele ficou verde. Apareceu aqui, que nem ele acabou de explicar. Falta encontrar quatro. São cinco animais que você vai ter que encontrar. Já encontrei um, certo? Aí, cada animal que você encontrar, ele vai aparecer aqui. E vai aparecer aqui a quantidade que falta encontrar. Beleza? Agora vamos lá para o desafio. Deixa aqui. Vamos lá para o desafio. Deixa eu voltar aqui na setinha. O desafio dessa aula. Diz assim, continuando, vamos brincar de camuflagem. Escolha um objeto na sua casa. Camufre e pece para alguém da família procurar. Use a sua criatividade e se divirta. O desafio de vocês, além dessa brincadeira da camuflagem, é encontrar nessa imagem um coelho entre os gatos. Gente, é muito fácil. Muito fácil mesmo. Atira quatro e encontra. Mas conseguiu. Como é que você vai identificar? O que diferencia um coelho dos gatos? Gato tem orelhas grandes ou pequenas? Pequenas. E o coelho? Orelhas grandes. Então, essa é uma dica. Para você poder encontrar o gato. Você encontrou o gato. E quando você encontrar o coelho, você clica lá em cima, faz uma foto, põe a setinha em cima lá do coelho, tira uma foto e manda para a tia Marinalva. Eu quero saber se realmente vocês encontraram. E da mesma forma, quando vocês encontraram os cinco animais lá na camuflagem, tirem a foto e manda para a tia Marinalva e para a tia Elisane, tá bom? Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.